A reitoria da UFU prorrogou o contrato com a empresa responsável pela construção do campus da Universidade Empatos de Minas. Eu vou voltar com o Elcio Fonseca, que tem informações pra gente. Elcio, mesmo assim a obra vai continuar parada? Vai sim, Mônica. Infelizmente sim, vai continuar parada por falta de dinheiro, viu? Essa obra, construção do primeiro prédio do campus da UFU aqui em Empatos de Minas, na região dos 30 Paus, na zona rural da cidade, parou no ano passado justamente porque o dinheiro enviado pelo governo federal acabou e até hoje continua do mesmo jeito, viu? O governo tinha mandado cerca de 2 milhões e meio de reais, mas não deu nem para fazer o primeiro piso do primeiro prédio do campus, viu, Mônica? O valor total da obra é de aproximadamente 20 milhões de reais. E o contrato com a empresa responsável pela obra venceria este ano. E aí, pra não ter que fazer outro contrato, pra não ter que demorar mais ainda para a continuidade desta obra, a reitoria da UFU já prorrogou o contrato já existente com a empresa para até 2020, já que, claro, antes disso, pelo andar da carruagem, é impossível concluir o campus da UFU aqui na cidade, viu? Segundo a reitoria ainda, o governo federal deverá mandar, nos próximos dias, cerca de 2 milhões de reais. Claro que ainda não é suficiente, mas dá para, pelo menos, dar continuidade à obra, né? E a gente fica aqui acompanhando isso, acompanhando esta novela, na verdade, que virou a construção do campus Patos de Minas aqui da UFU, né? A gente acompanha, até porque, enquanto isso, os cerca de 500 alunos da universidade aqui na cidade continuam tendo aulas em imóveis alugados e imóveis improvisados, viu, Mônica? É, a gente gostaria que tivesse um espaço melhor para esses alunos, não é, Elcio? A gente continua aí acompanhando, como você disse, na nossa novela. Obrigada, Elcio Fonseca, falando ao vivo de Patos de Minas. Obrigada, Elcio Fonseca.